Paizinho querido, Deus amado, Senhor e Salvador, Te agradecemos, meu Pai, pela Tua Palavra, onde o Senhor fala nesta brisa aos nossos corações. Meu Senhor, eu quero, Pai, Te agradecer, Te agradecer pela nossa saúde, Te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Te agradecer, meu Pai, porque muitos pensavam que hoje não iam nem sair da cama. Mas o Senhor levantou e está firmando, e está renovando, e está fortalecendo o Senhor. Embora alguns ainda murmurando, alguns ainda irritados, alguns ainda sem compreender muito bem o Seu papel nesta terra, alguns ainda confusos. Ah, Senhor Deus, Tu sabes, Tu compreendes a mente de cada um, o coração de cada filho Teu. Mas o Senhor tem sustentado. O Senhor não tem deixado nada faltar. O Senhor tem dado aquilo que Ele precisa, que ela necessita. Tu tens sido o alimento, Tu tens sido o conforto, Tu tens sido o guia. Ah, Paisinho, quantas coisas o Senhor tem feito que os nossos olhos não conseguem enxergar. Algumas vezes, Senhor Deus, a gente consegue até entender o Teu trabalhar, a gente percebe, olha Deus agindo aqui, e a gente te dá graça, Senhor. Algumas vezes a gente consegue claramente perceber, e a gente fica em júbilo, dizendo, olha, Deus fez isso, Deus fez aquilo, só pode ter sido Deus. Mas algumas vezes, Deus, Tu age de uma forma tão tremenda, e nós não enxergamos, nós nem percebemos. O Senhor faz tanto, nos dá tantos livramentos, meu Pai, e a gente não consegue reparar naquilo que o Senhor está fazendo, e fez, e vai fazer ainda. Mas aqui eu quero Te agradecer, meu Pai, pelo que eu sinto, pelo que eu vejo, e por tudo que o Senhor faz, também eu não vejo e não sinto. na confiança de que o Senhor está fazendo, na confiança de que o Senhor está trabalhando por mim, porque eu quero dizer aqui, como disse o salmista Davi, lá no Salmo 13, eu, porém, confio na Tua benignidade, eu confio no Teu amor, na Tua bondade, eu confio, meu Pai, que enquanto eu dormia, o Senhor velou o meu sono, eu confio, Senhor Deus, que Tu me protegestes, pelas ruas do nosso estado de Pernambuco, quando estou a caminhar, no meu carro, lá na Assembleia Legislativa, nas minhas reuniões, Senhor Deus, Tu me proteges, Tu me guardas, me das tantos livramentos, Tu protege as minhas filhas, Senhor Deus, quem sabe Tu já desse um livramento hoje, de morte, a minha filha, Clara, a minha filha, Maria Alice, e eu sequer vou saber disso, mas eu Te agradeço, Deus, eu Te agradeço, meu Pai, porque Tu tem coberto a minha filha, Clara, a minha filha, Maria Alice, com Teu sangue, eu Te agradeço, Deus, porque Tu tem coberto as nossas crianças, com Teu sangue, esta mãe tem orado, e o Senhor tem agido, por esta criança, por este adolescente, por este filho já velho, adulto, casado, mas o Senhor tem agido, por esta família, aleluia, o Senhor tem agido no meu casamento, protegido o meu esposo, pastor Júnior, Tu tens livrado de tanto mal, Senhor, meu Deus, Ele está debaixo da sombra das Tuas asas, o meu casamento, Senhor Deus, que não é perfeito, e nem será nesta terra, tem sido blindado por Ti, Senhor, eu quero Te pedir, meu Pai, pela minha família, e por cada família aqui, quantos pediram oração, quantos Senhor, quantos não conseguem mais louvar, eu me lembro Deus, um dia que, eu estava, numa cama de hospital, e eu não conseguia nem falar, quanto mais louvar, e alguém chegou no meu quarto, com a palavra, e disse, Deus, manda você louvar, e eu disse a Ti, como que eu vou louvar a Deus, se eu não tenho força nem para falar, mas eu decidi, naquele dia, que eu ia louvar sem força, e eu me lembro, que ali com a harpa cristã na mão, eu não conseguia cantar, uma estrofa inteira, mas eu insistia em Te louvar, eu insistia em Te agradecer, meu Senhor, e assim se passaram, os meus dias, dentro daquele hospital, e o Senhor trabalhou ali em mim, trabalhou nos meus pulmões, e o Senhor me deu vitória, através do louvor, Pai, dá vitória a esta filha Tua, Senhor Deus, que ela venha reagir, diante dessa prostração, que ela venha reagir, diante desse mar de lágrimas, que ela não permaneça prostrada, por mais um segundo, sequer da sua vida, meu Pai, que hoje, o Senhor venha ajudá-la, a se levantar, a se colocar de pé, e dizer, eu faço parte do exército do Deus vivo, e eu não permanecerei prostrada, porque o Senhor está comigo, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e o Senhor conhece aqueles que confiam nele, Tu conheces meu Pai, quando eu confio, e quando eu não confio, eu te peço perdão, pelas vezes que eu não confiei, juntamente com esse povo amado, teu Senhor Deus, que concorda com as minhas palavras, eu quero te pedir perdão, Paizinho amado, pelas vezes que nós insistimos, em não confiar no Senhor, e ficar esperando, respostas de homens, e ficar confiando, Senhor Deus, no que é material, no que é palpável, te pedimos perdão, Senhor Deus, porque, não conseguimos ver o sobrenatural, porque, estamos tão afastados de Ti, nosso alimento, tem sido o alimento carnal, e não o espiritual, eu me alimento, de tanta coisa aqui, eu tenho consumido, tanta porcaria, tenho consumido, tantas coisas inúteis, nas redes sociais, tenho perdido, tanto tempo, Senhor meu Deus, o meu alimento, tem sido tudo isso, juntamente com a murmuração, com os pensamentos negativos, que eu insisto, em agigantar, oh Deus, perdoa-nos Pai, nesse momento, eu quero pedir, com este povo, o Teu, o Teu perdão Senhor, e pedir juntamente, a Tua bênção sobre nós, Pai, ajuda-nos, a repreender, o que é mal, eu quero Senhor Deus, nesse momento, repreender, repreender, aquele pensamento ruim, sobre a vida da Tua filha, ela que só tem nutrido, péssimas expectativas, em relação a tudo, ela que só diz, que vai dar errado, ele que só diz, que vai dar errado, que vai falhar, que nunca deu certo, e agora não vai dar, vai continuar, sem dar certo, meu Deus, quanto pessimismo, quanta negatividade, Satanás, tem oprimido ela, tem oprimido ele, meu Senhor, muda Pai, esse discurso, dessa boca, porque as palavras, desta filha Tua, deste filho Teu, tem poder, que a partir de hoje, Senhor Deus, ele comece a falar, palavras de bênçãos, sim Senhor Deus, quando a sua mente, disser que não vai dar certo, que ela diga, o Senhor já fez dar certo, que quando o seu coração, e que quando o inimigo, soprar os ouvidos dela, dizendo assim, nunca aconteceu, nada bom dali, aleluia, que quando essas palavras, sejam sopradas, ela, em ti Senhor Deus, movida pelo Espírito, possa dizer, mas o Senhor, está no comando, aleluia, eu sei, que o meu Redentor, vive, e que por fim, se levantará, ele abre rios, em lugares secos, ele abre rios, em lugares altos, ele faz do deserto, mananciais, eu, não limito, o poder de Deus, meu Pai, não deixa a nossa mente, limitar o Teu poder, não deixa as nossas, expectativas humanas, limitar o Teu poder, ficar dizendo, e falando, sobre, o que Tu podes fazer, Senhor Deus, de maneira tão limitada, nós cremos no Teu agir, Senhor, nós cremos no Teu poder, e eu coloco, Senhor Deus, cada pedido de oração, deste povo Teu, nas Tuas mãos, eu sei que Tu nos ouve, amigo fiel, mesmo nós sendo tão pequenos, tão insignificantes, meu Pai, aleluia, aleluia, mas o Senhor olha para nós, nesse momento, com tanto amor, tão apaixonado, Tu deste o Teu sangue, por nós, morreste lá na cruz, do Calvário, e eu não faria isso por ninguém, por ninguém, Deus, eu não daria a minha vida, e nem a vida da minha filha, muito menos, por ninguém, mas Tu deste, a vida do Teu Filho, unigênito, Jesus Cristo, e aí eu me sinto amada, e aí eu me sinto querida, e aí eu me sinto importante, diante de Ti, Senhor, e aí eu percebo, que se Tu deste o Teu Filho, o Senhor dará muito mais, obrigado a Deus, obrigado a Jesus, trabalha, trabalha e trabalha, esta é a nossa oração, em nome de Jesus,